Começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. Neste ano, o Sisu passa a ter apenas uma edição por ano. A seleção vai ofertar 264 mil vagas, distribuídas em 127 instituições públicas de educação superior. A maioria das vagas, 45%, está nas universidades públicas do Nordeste. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O período de inscrição, que é gratuita, vai até 25 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Podem se inscrever todos que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o Sisu reúne as vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior brasileiras que participam do processo. A maior parte dessa oferta é em instituições federais.